O Lince é o núcleo de projetos de competição e inovação da Facens, onde os projetos extracurriculares estudantis ganham vida. Ao todo, conta com 9 equipes e 266 integrantes, que já participaram de mais de 100 competições e esses números seguem em constante crescimento. As equipes também participam de congressos, feiras de profissões, exposições e diversos outros tipos de eventos, dentro e fora do país. No novo prédio, cada equipe tem seu próprio box, além de máquinas e equipamentos para auxiliar no desenvolvimento dos projetos, como fresa, serrafita, esmerilhadeiras, furadeiras de bancadas, solda para solda mecânica, TIG, MIG. Além de outros estabelecimentos, como a sala para palestras, treinamentos, uma sala de reuniões, depósitos, almoxerifados com armários, uma área de laminação e uma área apropriada para realizar a solda mecânica e bancadas eletrônicas. Essa vinda para esse prédio aqui no novo do Lince nos proporcionou muito poder interagir com outras equipes, poder conhecer outras áreas. Então, uma dica, uma dúvida que eu tenho, eu posso tirar com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, e até mesmo compartilhar, por exemplo, de um mesmo patrocinador. Às vezes, um EPI que o colega está precisando, a gente consegue compartilhar. Então, eu acredito que essa vinda para esse prédio facilitou muito, muito, muito a nossa equipe. A ideia de tornar um espaço dedicado às equipes do Lince foi vista com bons olhos pela equipe, e a equipe gostou dessa nova integração com as outras equipes. E um conhecimento também dos outros projetos. Além de que isso propiciou também como pontos positivos um maior trabalho em equipe, né, entre as equipes do centro. A sala da Biener ficava longe da sala de mecânica, então acabava sendo mais difícil. Hoje em dia está do nosso lado. Tem muitos equipamentos em nossas mãos, como de eletrônica, de osciloscópio. Temos fontes aqui para a gente conseguir trabalhar, fazer algumas simulações de eletrônica. Temos a parte mecânica. E temos aqui uma fileira que é só com as equipes de motorsport. Então, muitas provas, muitas partes do regulamento são iguais. Então, a gente consegue trabalhar junto e tentar unir cada vez mais as equipes e conseguir conquistar títulos juntos. O prédio do Lince foi uma coisa muito boa para a gente, tanto para a equipe quanto para os membros, que aqui a gente tem um espaço maior para trabalhar nos carros, para aprender sobre os projetos, desenvolver. E ter uma interação maior com as outras equipes, com a Biener, com o Baja. A gente consegue compartilhar mais conhecimento entre as equipes e desenvolver mais tanto a equipe, o projeto, quanto a nossa carreira profissional. E ter uma interação maior com as equipes e desenvolver. E ter uma interação maior com as equipes e desenvolver.